Muito bem, é hora de ir em forma aqui no Vida e Saúde, Edu Souza com a gente, também Janaína e Neide. Tudo bem com vocês? Estão animados? Ih Edu, tô achando que você vai precisar de aumentar a trilha pra ver se anima a galera. Sim, hoje a trilha vai ser bem animada. Hoje vai ser um treino de agilidade e eu queria saber do Edu, por que é importante a gente fazer um treininho desse de vez em quando? É importante porque melhora a coordenação motora, ele também ativa o sistema cardiorrespiratório, cardiovascular, então melhora a circulação e sem contar que é um treino que... Bota o ânimo lá em cima. Com certeza. Tá preparado? Tá preparada? Se você tá sozinho em casa, faça mesmo assim, imagine que você tá aqui entre o Edu, a Janaína e a Neide. Se você tem mais gente aí em casa, que tal chamar a filha arada, que tal chamar o maridão pra participar? Boa ideia, né não? E você sabe que pode acessar esse treino a hora que for mais conveniente pra você na nossa playlist lá no YouTube. youtube.com.br vida e saúde NT. Procura pelo Informa e treino de agilidade. É com vocês agora, gente. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então agora é hora de a gente trabalhar bastante agilidade, melhorar aí a coordenação e aumentar aí a sua adrenalina. Vamos lá? A gente vai correr um, dois, três, tá? De um lado pro outro, ó. Só tranquilinho aqui pra gente aquecer. Você pode fazer no lugar também, tranquilo. Lembra que as intensidades, elas variam. Você pode fazer numa intensidade um pouco mais aumentada comigo, você pode fazer com a Janaína no intermediário, você pode fazer com a Neide no avançar, no iniciante, perdão. E eu vou aumentar a intensidade. Isso aí. Lembrando de manter a postura. Peito aberto. Isso. Abdômen contraído. E acelerando, ó. A gente vai melhorando a agilidade aos poucos. Ok. Agora, escada de agilidade. Não temos a escada, mas a gente vai estimular como se tivesse uma escada. É pra dentro e pra fora, ó. Fecha e abre. Fecha e abre. E eu vou aumentando a intensidade, abrindo e fechando. O meu tronco fica paradinho e só as minhas pernas se movimentam. Respira. Abre e fecha. Abre e fecha. Quanto mais rápido você for, menos você toca o calcanhar no chão. Ok? Isso. Acelera. Vamos melhorar essa agilidade aí. Vamos colocar esse corpo pra se mexer. Como diz a Teru, o corpo foi feito pra se mexer. Bora. Vem comigo, vem comigo. Respira. Só mais um pouquinho. Dez segundos. Nove. Oito. Sete. Vem. Seis. Você consegue. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ok. Agora, ó. De um lado pro outro a gente vai deslocar. Vai tocar. Você pode usar um conezinho ou qualquer objeto que você tiver na sua casa. De um lado pro outro, saltitando. Ou se você preferir não usar nada, use apenas um espaço de um lado pro outro. E vamos acelerar. Isso. Lembra que na hora de agachar, você precisa estar com o tronco mais reto. Jogar o quadril pra trás pra proteger sua coluna. Respira. Respira. Isso. Vamos melhorar isso aí. Vem comigo, vem comigo. Ótimo. Continua, continua. Só mais dez segundos. Continua comigo. Estamos acabando esse, vamos. Respira, respira. Ok. Agora vamos acelerar aqui. Corrida. Isso. Como é um treino de agilidade, vamos acelerar. Isso. Abdomen contraído. Postura. Peito aberto. Use os braços também pra te ajudar. Bora. Frequência cardíaca tá subindo. Tô ficando cansado. Faz parte. Vem comigo. Faz parte. Isso. Agora é hora do coração bater mais forte. É hora da circulação aumentar no seu corpo. Isso. Só mais um pouquinho. Estamos acabando? Ok. Respira. Tudo bem? Só começamos. Podemos começar de novo? Corrida um, dois, três. Bora. Agora a gente aumenta um pouco mais a intensidade. Isso. Observe a minha postura. Observe as meninas. Os níveis de intensidade. Eu tenho certeza que eu trouxe um nível de intensidade que se encaixa na sua realidade. Isso. Mantenha o abdômen contraído. Mantenha a respiração bem aberta. Inspira e solta. Aquela história de respirar, puxar pelo nariz e soltar pela boca, esquece. Por onde entrar, deixa entrar. Respira. Bora. O importante é respirar. Bora lá. Só mais um pouquinho. Bora lá. Afasta as pernas. Escada de agilidade. Dentro e fora. Isso. Vamos acelerar. Isso. Fecha e abre. Está sentindo aí o suor escorrendo pelo rosto? Está sentindo o prazer do exercício? Eu estou sentindo. Vem comigo. Vem comigo. É intenso. É cansativo, mas é prazeroso. Quanto mais rápido você faz, menos o seu calcanhar toca no chão. Vamos trabalhar todo o corpo. Trabalhar o coração. Isso. Só mais um pouquinho. Dez segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Vem, vem, vem. Quatro. Não tem mais. Três. Dois. Tudo bem? De um lado para o outro. Bora. Se você preferir, não desce. Ok? Pode fazer só aqui. Isso. Bora acelerar. Treina comigo. Treina comigo. Tenho certeza que esse treino vai fazer diferença na sua vida. Reduzir percentual de gordura. Melhorar condicionamento cardiorrespiratório. Melhorar tudo na sua vida. Disposição para as tarefas do dia a dia. Sem contar a liberação de endorfina. Você só sente prazer com o exercício. Bora. Só mais um pouquinho. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Isso. Está acabando? Está acabando? Ok. Respira. Vamos acelerar aqui no meio. Fica. Para. Bora, bora. Acelera. Ó. Trunco reto. Peitoral aberto. Use as mãos. Para te ajudar no equilíbrio. Para te ajudar no treino. Que tal se a gente acelerar um pouquinho mais? Bora. Bora. Vem comigo que eu estou contigo. Vem. Dê o seu melhor agora para a gente finalizar. 30 segundos. Vem. Vem. Vem comigo. Acelera. Dá o seu melhor. Eu estou com você. Eu não vou parar. Só para a hora que eu pedir. Vem. 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 Capricha. Só mais 10. 9. 8. Capricha. 7. 6. 5. 4. 3. Você consegue. 2. 1. Ok. Respira. Gente do céu. Ó. Encerramos esse ciclo com chave de ouro. Eu vou fazer esse treino com certeza. Hoje estava de salto. Eu normalmente faço ali no cantinho. Não fiz hoje. Mas esse vai ser um treino bom para mim. Eu sou meio ruim com coordenação motor. Então vai ser um treino legal. Enquanto todo mundo pega o fôlego. Normaliza aí um pouquinho os batimentos cardíacos. A gente faz o intervalo. Você bebe água. Abre a janela aí. Deixa o ventinho entrar. Cuidado para não pegar uma corrente de vento. E na volta você aprende aqui um manjar de coco dourado. A receita do Vida e Saúde de hoje está de dar água na boca. Sai daí não. O intervalo é rapidinho e a gente já volta.